Vídeo novo se iniciando, Toguro Anaara, tamo aqui na Plus Arts Envelopamento, vou pegar a minha XJ, mas que cor será que ficou, hein, velho? Eu tô ansioso, me mandaram uma foto, não deixaram eu ver a XJ, porque eles falaram que, mano, tá bugando, hein, você tem que ver ela pessoalmente. Então eu vim aqui, já sei que o Andinho tá aqui, o Andinho é o meu mecânico, tá trocando as rodas, eu comprei a roda, o pneu traseiro e dianteiro pra já, tá tudo certinho. Eu já fui no despachante pra passar a moto pra cor, aqui em São Paulo, eu acho que em todo lugar do Brasil você tem que trocar a cor, não adianta pôr fantasia, não existe fantasia, viu, rapaziada, os entendidos, né, que me trombam num rolê e falam, ah, por que você não põe fantasia pra ficar trocando a cor? Mas nada, fantasia só daria pra fazer se fosse daquele jeito ali, ó, o carro todo colorido, como a moto, os meus carros são cor única, trocou de cor, trocou de documento, mas isso o despachante tatuapé desenrola com a gente, então vamos ver como é que ficou essa moto. E a Hornet já vai vir com cor nova, mano, vamos trocar aqui a nossa Hornet, a cor da Hornet. Nosso novo parceiro aí pros artes e envelopamentos chegou junto, mano, um dia, envelopou a moto, mano, tamo junto, vamos ver. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... As carangas que os caras chegam aí, pai. Ó, tá legalizão. A X1 aqui, um audizão, né? E aí, Andinho, curtiu ali a cor? Porra, essa ficou. Vai bugar tudo, hein? Vai bugar, você faz tudo na moto, troca pneu, mecânica em moto, o que você não faz numa moto hoje atualmente? Na mecânica, eu faço tudo em geral na moto, tudo, tudo, parte elétrica, pintura, troca de pneu, tudo. E aprendeu como? Viver isso? Fez curso, as paradas ou não? Fiz curso, né? Quando eu tava na Suzuki lá, eu fiz curso. Você que não acompanha o canal recente, quantos anos na Suzuki? 17 anos. Esse era o meu pneu? Não, o seu pneu ficou lá na oficina. Ah, bom, porque isso aqui só tá o lixo, né? Isso aí já era. De onde que era isso aqui? Isso aí é pneu de pista, né? Porra! Fez líquido. Pega a visão, rapaziada. Pega a visão. O que você achou da cor? Vai bugar tudo essa cor aí, hein? Rapaziada que fez aí da Pulsar, o que você achou? Bugou de verdade. Você que fez o trampo aí? Ficou louco. Essa ficou top. Você que fez o trabalho? Eu que fiz. Dá pra explicar? Porque o trabalho que você fez ali foi diferente. Então é que assim, ó. Projetamos uma cor exclusiva pra você. Ninguém vai ter... Não existe esse envelope. Tem parecido. Mas o seu... A mesma cor não vai ter. Tem lá, tinta aí ainda? Não tem. Esse esquema aí é um segredo. Caraca, o cara... É... Então, rapaziada, isso aqui é um trampo exclusivo. Essa parada é um segredo de desenvolver pra você exclusivo. Mas aí se o rapaziada quiser fechar também, só vir... Consegui fazer, consigo desenvolver tranquilo. Como qualquer cor. Qualquer cor. Esse carro aqui você que fez? Fiz sim. Aí, rapaziada, carro... Mas eu acho que a cor ali... Bugou mais, não? O que você acha? Bugou ali, tá gritando, né? Dá pra mostrar pra nós, né? Um detalhezinho legal que você vai gostar. Sério mesmo? Puxa, vamos puxar. Puxa lá, papai, pra nós ver? Vai lá, vai lá. Quer gravar aqui? Quer puxar lá? Quer ter as honras? Vai lá, ter as honras, rapaziada. Eu queria que você puxasse, você que é o chefe. Vamos ver, vamos ver isso aí. Grava nós aí, pai. Eu não vou olhar. Vou ver vocês primeiro, pai. Olha aí. Eu não quero olhar. Pesado. Ficou legal, pai? Pesado. Pesado. E aí, bugou? Aqui vocês... Olha isso, mano. Puxa aí, mano. Puxa aí. Nossa, mano. Olha isso aqui. Essa cor aí foi uma bruxaria, hein? Mano, olha aqui os detalhes. Quebrada venceu, mano. Nossa, isso é uma coisa. Meu Deus, pneuzinho zero, mano. Puxa, velho. Você acha que você tá assim? Nem parece que era a rota e eu me deixava. Não, mano. Olha isso, velho. Essa vela nem se filma. Será que eu devia ficar pra navego assim, não sei o que eu tô botando? Puxa aí, mano. Puxa aí. Puxa aí, mano. Puxa aí, mano. E aí, Félio? Uma coisa, mano. Eu acredito que a câmera não tá conseguindo pegar a cor, velho. Que cor é essa? Eu acabei de trocar o documento e coloquei laranja. É meio vermelho, meio laranja. Não dá pra... Que cor você acha? É um laranja fluorescente, né? Laranja marca texto mesmo. Laranja fluorescente. Laranja? Que cor? Eu vou pôr no laranja. Hã? Hoje tem uma cor, mas eu vou no laranja pelo topo. Mas você só... É um vermelho hip-sol, não? Nada a ver. Não. Não, né, mano? É um vermelho fluorescente, né? Na verdade. Caraca, só olhando. Não dá pra saber, mano. Você tem que realmente ver a motoca. Quem vê de longe é a única, né, pá? No Brasil? Eu já era. A única cor aí no Brasil é porque foi feita à mão. Não tem envelope. Não dá pra comprar esse envelope. Não tem. Tem parecido. Tem fabricante que já... Vou tirar importado que tem parecido. Mas essa cor não tem. Caraca. Você ia botar fogo na moto, pá? Não tem mordinho, né? Olha lá. Pintou aqui também, galera. Olha os detalhezinhos. Pintou. Aqui foi pintado, né? Pintou. Trampo realmente exclusivo, hein, mano? Ei, tiozão. É seu pai? Curtiu, hein, pai? Mas não curtiu o que eu chamei de tiozão, né? Não, também. De boa? De boa? O que você achou da moto? Tô bonita. Viveu? Tô bonita. Quanto tempo você trabalha com envelopamento? Fala pra... Explica seu trabalho e chama a galera aí agora. Agora é seu marketing. Ó, aqui é o seguinte. A gente já tá há 20 anos já na área. Trabalhando já. Um envelopamento específico, assim, direcionado ao negócio mais premium desde 2006. Mas já... Envelou pra geladeira também, tudo? Qualquer coisa. Geladeira... É que essa parte, assim, de imóveis, tal, eu não trabalho. Mas dá pra fazer qualquer coisa. Com adesivos é um... Porsche, Ferrari. Se o cliente falar, mano, eu tenho a Ferrari e eu não quero colar. Você vai até ele lá? Então é isso, rapaziada. Você quer envelopar seu carro. É plotar, né? A galera fala, né? É plotagem. Aqui no Brasil é como plotagem, né? Eu uso envelopamento. Envelopamento. Envelopamento é mais legal, eu acho. Pronto aí, né? Plus Art, envelopamento. Chama os caras. Vou deixar o WhatsApp aí. Olha, até aqui tem um detalhezinho, ó. Aqui também, envelopado. Esse cara é embaçado, hein, França? Chave do Celta ali, tá embaçando, ó? Não, eu vou puxar lá. Cuidado, hein, com essa Celta aí. Tem story, hein? É isso aí, rapaziada. Mano, fechamento. A cor, mano, nem sei se dá pra pegar essa cor no vídeo, velho. A quebrada venceu. Se delícia aí, você que tá pensando em envelopar sua moto. Brota, mecânicos, como sempre, o Andinho, parceria. Ele que desenrolou essa parceria. É nóis.